Música Oi meus amores, pra você que não me conhece, eu sou a Cris Carmos Santos Se você já conhece e está aqui no canal, que bom que você está aqui Se você chegou essa semana aí, seja bem-vindo Aqui somos uma família, juntas queremos aprender E juntas somos mais fortes, não é verdade? Então, o canal tem mais de 40 receitas de bolo no pote Porém hoje eu fiz uma pesquisa lá no... Fiz uma pesquisinha rápida Bolo na marmita ou bolo no pote? E marmita ganhou de lavada, assim, a gente quis de marmita, tá? Depois eu fiz a pesquisinha bem rápida, assim, os primeiros 10 Porque eu já estava aqui na cozinha já pra gravar Então os primeiros 10 eu teria que escolher entre sabores da modinha Tipo leitirinho, nutella, essas marcas de óleo, enfim Ou junino, e junino também ganhou Então, ou seja, vamos gravar nossa receita junino, ok? Se quiserem participar dessas mini pesquisas que eu faço No meu Facebook não dá, porque no meu Facebook já tem 5 mil pessoas Então, o legal é você ir lá pro Instagram Porque a partir de hoje eu vou começar a fazer essas pesquisas lá De sabores, o que vocês querem ter o grave no canal, tá bom? Mas antes eu vou pedir pra você se inscrever no canal Deixar o seu like, compartilhar com os amigos Que é muito importante, tá bom? Então vamos pra receita? Então, galerinha, vamos começar a nossa receita A primeira coisa que eu vou fazer é colocar essa água pra esquentar, tá bom? Aqui no meu bolo eu vou colocar os ovos O óleo Eu uso óleo de milho Quando eu vou no mercado, eu compro dois tipos de óleo O que eu uso em casa e o óleo de milho Vou misturar Nossa água é quente, não precisa estar perdendo, tá bom? Vou colocar o nosso açúcar Eu estou fazendo meia receita Porque essa receita aqui, ela é bem grande Vou colocar o sal Vou colocar a paçoca Amassadinha E vou alternar a farinha com a água A farinha tá peneirada e o açúcar também Pra esse tipo de receita que não vai na batedeira É bom sempre você peneirar Na verdade, qualquer uma receita tem que peneirar Até a da batedeira Esse momento aqui não é pra você bater, entendeu? Pra você misturar Coloco metade da água O restante da farinha O restante da água Gente, é meia receita Lembrando, meia receita, tá bom? Agora eu coloco meu fermento Essa massa, ela fica líquida assim mesmo, mas é normal, não se assuste não, tá? Se você tem um forno grande, vale a pena fazer a receita inteira Vou no pré-aquecido, sempre dentro de outra forma, tá bom? Pra não queimar o fundo 180 graus, uns 20 minutos Não pode deixar passar do tempo E se o palito tá seco, já tira Porque se você for esperar ficar moreninho em cima, esse tipo de bolo pode ficar ressecado Enquanto o nosso bolo está assando, vamos fazer a nossa cobertura, tá? Aqui eu tenho uma caixa de creme de leite Uma lata de leite condensado Que eu já vou colocar na panela Cadê minha colher que sumiu? Galera, eu gosto de ter um tablete de manteiga sem sal em casa Porque eu prefiro usar manteiga sem sal Mas se você quiser, pode usar outra, tá? Vou colocar aqui mais ou menos uma colher Vou colocar, olha só Leite E aqui a gente pode colocar a nossa paçoca Ou pode colocar o nosso creme A nossa paçoquita cremosa, tá? Mas pode ser também Eu vou usar essa paçoquita que eu comprei ela esses dias Mas vocês podem usar Eu vou usar duas colheres de sopa generosa Mas vocês podem usar Umas cinco paçocas, tá? Agora aqui eu vou levar no fogo Até fazer um creme, tá bom? Galerinha, a gente cozinhou o nosso doce Tá vendo? Agora a gente coloca a caixinha de creme de leite Gente, esse recheio aí é para o nosso polo marmita, tá? Eu já fiz também só o branquinho O brigadeiro branco, creme de leite Coloquei na marmita E esfarelei coisa por cima Esfarelei Mas eu achei que ficou um pouco enjoativo Então agora a gente vai deixar esfriar Então galerinha, saiu do forno Ainda quente A gente fura com o garfo Olha só, esse meu ficou bem alto Não é para ficar alto assim não, tá bom? É para ficar Abaixo daqui Para a gente poder fechar Então, daria mais, tá? Daria um 7 Por que tem que ser um bolo molhado, Cris? Porque o bolo molhado, ele chupa mais calda Mas esse bolo aqui, você tem a opção também De não colocar calda nenhuma, tá bom? Porque ele já é super fofinho e úmido Agora, se você quiser colocar calda, ele quente Ele chupa mais a calda Olha para você ver Eu coloco Ele entra Ele some, tá vendo? Coloco Some, tá? Não é molhar muito também não É só ficar gostoso mesmo A caldinha é a mesma que eu uso no bolo de pote, tá? Agora a gente coloca o nosso recheio Ele ainda vai pegar mais textura Mas eu preciso dele No bolo ainda morno Para eu poder espalhar com facilidade, tá bom? Então eu vou colocar Agora a quantidade da cobertura é com vocês Essa cobertura que eu fiz aqui Ela dá para 12 bônus na marmita tranquilo Tá? E aqui em cima Umas duas colheres de sopa Já tá bom E eu quero dizer a vocês Que quando eu demorar para responder assim, gente No... Lá nos comentários É porque eu não quero não É porque a vida aqui Quem me seguiu lá no canal O Diário da Cris Sabe que a minha vida é uma loucura E a bebê nem chegou ainda Entendeu? Você imagina quando tiver um bebê aqui em casa Pronto Agora a gente pega a nossa paçoca E coloca aqui em cima, tá bom? Vocês podem até tentar fazer um desenho Vamos ver se funciona aqui nesse caso Sabe que esse grandão aqui eu vou comer, né? Porque Duas desculpas Porque tá cheio Vamos fechar E outra porque eu quero comer assim mesmo Pronto Agora vamos deixar esfriar Para a gente embalar Tá bom? Fofinho Olha isso Então, meus amores A embalagem Vocês podem colocar uma simples fita Amarrada Como essa aqui, tá bom? Uma chita Amarradinha Ou só transpassada Tá? Com a etiquetinha de vocês Eu já mostrei essa etiqueta no bolo de pote de aipim Onde a parte de baixo tem meu telefone De para Eu uso o cupcake Ai, tô cansada Grava câncer pra tudo E eu uso o cupcake E pra outras coisas Bolo caseiro lá no sul eu usava Fica legal Ou então aquela outra dica que eu disse pra vocês No bolo de aipim Junto as pontas E corto Certinho Tá bom? Mas vocês também Podem colocar a etiquetinha de vocês Tá? No meio Na pontinha Enfim Isso aqui é só pra dar um charme mesmo Chega no O tema juninho Tá? Agora que você já viu a nossa receitinha Eu estaria mentindo Se eu dissesse que eu ia comer agora Porque eu nem estudei de criar E já comi Mas enfim Vamos mandar uns beijinhos aqui Um beijinho especial aqui Para a Leda Franco A Júlia Sabrina A Maria Reis A Rafa Santos Beijo Rafa A Cantana Aquino Mossoró Rio Grande do Norte O Marcio Lima De Limeira Pernambuco A Gabriela Nascimento Janice Souza E o filho Luiz Fernando Beijo pra vocês A Mai Silva De Volta Redonda Rio de Janeiro A Silvana Libório A Michele Lima De Salvador Bahia Da Terrinha Beijo E a Maís Pérez De Magé Rio de Janeiro Beijo pra todos vocês E não se esqueçam de ir lá na descrição do vídeo Ver todas as novidades que eu deixo lá Tá bom? Agora vamos comer o restinho que eu guardei aqui Só pra falar que eu sou educada Vocês dizem que gosta, né? Quando eu como, então vamos lá Fica fofinho Não fica enjoativo, tá bom? Faz E se tiver o forno grande Faz logo a receita toda Que vai render o quê? 12 unidades? Não, vai render as 14 unidades Porque ele não tem que ficar cheio Como ficou assim, tá? Deixa menos Essa massa, ela cresce bastante E aí, você gostou De ter sido o bolo da marmita também? Ou preferiria Ou prefere ainda O bolo de pote? Vamos lá? 1, 2, 3 e Não posso nem falar Hum, né? Depois de comer a marmita inteira Eu gosto dessa marmita aqui Porque ela encaixa na sua mão, sabe? Você sente que ela gulosa Porém, a que tem a tampa transparente E altinha Não é Não é dessa aqui O que pode acontecer É a gente entrar no site dessa marca E sugerir eles, quem sabe, né? Deixa eu ver se eu acho aqui Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O nome da Embalagem Quem sabe a gente entrar no site Mais de 20 pessoas procurando Mil pessoas procurando Eles não lançam essa aqui Tá? E com uma tampinha transparente Que a gente pode caprichar mais na cobertura Então beijo e Tchau!